Boa noite meus queridos, tudo bom? Estamos aonde César? Aqui no centro de Itapema, na Praça da Paz, certo? No dia 25 de novembro de 2023, né? A abertura do Natal tá aí, ó Show? Natal, 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 que vem Feliz Natal Aqui tem um chafariz, chafariz Bom, Avenida Nenê Ramos Vamos dar uma olhadinha aí, vamos ver o que vai acontecer aí Dia bonito, tem um sol longzão, grandão É isso aí Tem um parquezinho aí pra turma brincar E se diverte, as crianças tendo espaço, isso é uma festa Então, só temos o que ganhar com isso Olha que pinheirão bonitão aí, gente, olha que bonitão Agora eu vou, pra você ver o que vai jogar Eu vou falar duas boas Plim plom, plim plom, plim plom Chegou o Papai Noel Trazendo os presentes para as crianças Plim plom, plim plom, plim plom Bate o sino do Belém Olha que legal, que bola grandona Certo? Olha, todo mundo sentado ali, esperando Batei um espetáculo Batei um espetáculo Peraí um espetáculo Peraí um espetáculo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá em cima Vamos lá em cima Vamos lá em cima A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.